Seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje rapaziada nós estamos aqui Me engasguei agora Jota De tanto falar E o vídeo de hoje gente nós vamos mostrar aqui o Povoado Lagoa Nova né É um povoado de Sede de São João E a gente anda sempre mostrando as coisas boas Do nosso Nordeste, nossa cidade né E lembrando gente que esse vídeo tem o apoio de Hamilton Cardoso O grande amigo taxista da cidade de Propriá E também com apoio sabe de quem gente O apoio de Juarez Relogioeiro lá na Aracaju Edivan, Antônio Barbosa, Luciano Silva Santo E também Coroado, José Ailton Nunes Adriano lá em São Paulo O apoio também gente sabe de quem Depois de Adriano que eu falei aqui Gordo da Roupa rapaz Gordo da Roupa também sempre está com a gente né rapaz É isso aí que legal Alô Gordo, forte abraço Carlos Barbosa, Rivaldo, Homem da Poche José Cícero, Maria Alves Orlando Melo, Antônio Santos E também José Carlos da Sapataria Lá em São Cristóvão né Com apoio também do Sargento Gilberto lá em Pacatuba Francisco Santos, Fátima Santos lá no Rio de Janeiro Que é o Homem do Pé de Moleque né E também Germano e Helena Lá em Pernambuco Lucas Lima E também Francisco e Emanuele E também Dona Ruth né Dona Ruth, forte abraço E também nosso amigo Dantas Lá de Pindoba né Que mora em São Paulo E com apoio também total gente Sabe de quem? De Everaldo Nacionais Importado né O Everaldo Nacionais Importado também É o nosso grande apoiador Você que deseja comprar sua caixinha de som Seu pendrive Quer comprar também sua carteira Seu cinto né Aquela mala né Que é mala de som Aquela caixinha Quem? Lanterna de cabeça Lanterna grande Tudo de primeira qualidade lá Em Everaldo Nacionais Importado né gente E lembrando também aí Que vem aí o segundo Filipe A né Filipe A que será realizado no dia É no dia 26 e 27 de outubro Na cidade de Propiá Lá na BB Na organização lá É da Secretaria da Cultura Nossa amiga Amorim E os demais Então gente se inscreva Se inscreva lá Para mostrar Para mostrar sua arte lá No segundo Filipe A né É isso aí rapaziada Vamos mudar a câmera Estamos aqui Né E aqui a gente Está vendo a visão legal aqui É um povoado Lagoa Jota Nova né Lagoa Nova né Vamos que vamos É isso aí pessoal Hoje eu estou sem o microfone Porque essa câmera aí Ela grava com microfone E sem microfone Isso que legal Aí agora ela está no sistema Para gravar sem microfone Entendendo Isso Muito bom Então nós estamos aqui No povoado Lagoa Nova Municipal de São João E vamos subir um pouco aqui Para mostrar né Vamos mostrar gente Está vendo aqui Isso Dá o like aí Povoado Lagoa Nova Né Jota É Onde a gente veio bater Né rapaz Depois nós conversamos Com o morador Para ver o que significa Esse nome Lagoa Nova É ele vai explicar no final né Vai explicar Então gente Você que não é inscrito No canal Afroni Barbosa Se inscreva aí Deixe seu like aí Para a gente Gente o canal da gente É um canal conhecido Registrado Também pelo Youtube Né E também Pela Secretaria de Cultura De nossa cidade Propriar né É verdade Aqui a gente não faz crítica Não É só mostrar Que é o projeto da gente Né Jota Mostrar assim Os povoados A cidade que faz parte Da cultura É isso Quer falar amigo Alguma coisa Não né É isso aí Então gente É isso aí Se inscreve no nosso canal Dá o like Compartilhe Comente né Muita gente lá de São Paulo Rio de Janeiro Pediu para a gente Vim até aqui Fazer um vídeo Aqui né E mostrar a lagoa Lagoa nova Porque lagoa velha Já era né Tem que ser tudo novo Né Jota Coisa boa Né Já estou vendo Pessoal aqui de Bornal Pessoal aqui Parece que são caçador Né Esse pessoal Deve caçar Teiu Né Deve caçar Camaleão E a gente tem que dizer Eles que não mate Os bichinhos não Deixa os bichinhos aí A cobra também Não mate a cobra Se vier a cobra por aqui Porque aqui é o lugar de mato Né Jota É a divã Que gosta de comprar casa né É a divã A casa aqui para vender Rapaz Na lagoa nova Viu Esse aqui Parece que é caçador né É não né É rapaz Na turma boa aqui Então vem aqui Vamos falar com essa turma boa aqui Né Jota É Estão vendo o saguinho Jota Ali É rapaz Deixa eu passar uma cama dele aqui Jota Vai lá Para ver Para pegar ele lá Meu amigo Você está fazendo o que aí rapaz Manda o pessoal Deixar o light aí Para a gente Oi Ei amigo Dê o light aqui Vai Dê Oi rapaz Que legal Pessoal Atenda o bichinho aqui É deixa eu ver aqui Olha ele aqui Olha Olha ele aqui Tá vendo Oi Deixa o light Ei rapaz Né Olha Olha gente Eu vou dizer a vocês Vou alertar vocês aí Olha Vou dizer a vocês aqui Que Vê esse bichinho aí Se ele morder você Você tem que ir ao hospital Viu Porque eles contêm muita bactéria Entendeu É não pode Você pegar ele A primeira coisa que você fizer Segure pela cabeça Não deixa ele morder Vocês estão por aqui Já mordeu algum de vocês Não Então a partir de agora Fique sabendo Porque se ele morder Vocês tem que ir ao hospital Tomar uma vacina lá Entendeu Não mata Mas é por causa Do que esse bicho Contém muita bactéria na boca Você sabe explicar por que é que chama Lagoa Nova Esse município aqui Tem 40 anos que nós moramos aqui Nós conhecemos por vida Lagoa Nova Né Mas se nós O significado sabe não É não Porque quando chegou aqui Tinha pouquinho a casa Quem fez a Lagoa Nova de novo Voltar a ser o povoado Foi nós aqui Que nós estávamos de Itabi Ah de Itabi Hoje está acontecendo A festa do jegue lá Né Vinha de lá hoje Já foi Já aconteceu a corrida É hoje É hoje a tarde né Corrida do jegue Mas Mas Isso que eu filmando Vai passar em televisão Vai passar em televisão No mundo todo Nós estamos do YouTube Mas quando a gente está ao vivo aí Não Agora ao vivo não está não Depois a gente vai postar Escreve aqui no canal Aí no YouTube Né E vai para escrever Depois vocês acompanham o vídeo Entendeu Afrânio Barbosa Afrânio Barbosa No YouTube Aí vamos aí Jota Continuar E quer dizer Quantos habitantes tem aqui Nesse povoado Agora eu não sei dizer não Você sabe quantos habitantes tem aí Sabe quantos Morador aqui Tem mais Tem morador tem mais Tem quantos aqui mais ou menos Morador tem 40 40 morador aqui É aqui é É a gente fala habitante É morador Tem 40 Eu não sou daqui Mas eu acho que tem mais Pelas casas Pelas casas né É Vou botar um 120 Para 130 moradores É porque aqui O conjunto É que tem essa rua aqui Tem aquela outra né É verdade A gente sem não chega não Chega não Jota ele é morador Ele sabe né Chega não Chega não né As casas não chega não As casas acho que 30 e pouca E aí As casas tem 4, 5, 6 Mas não chega não Tem 10 anos Isso que é o nosso canal aí Ela vai se inscrever Vai se inscrever também Tem 10 anos A Fran de Barbosa Tem casa de morador Mas isso que vocês estão filmando Não faz parte de política não Não Política não Aqui é negócio da cultura A gente manda aqui Pra cultura É coisa boa Tem política que vai pra lá A política que vai pros infernos Se fosse político Eu ia dar entrevista pesada aqui Não 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 Aqui é coisa boa Aqui é cultura É emoção né Isso Vamos andar Jota Então aqui rapaziada Nós estamos aqui Olha Como essa Lorena aí Lorena aí Quem é Olha aí A cachorra A cachorra Lorena Rapaz Cadê você Lorena Tá aqui né Bicho bom rapaz Eu perdi uma Tá com 3 meses mais ou menos Uma pastora alemã É isso aqui gente Vamos rodar mais por aqui Né Então eu aviso vocês Que moram aqui O sabe vim morder Vai pro hospital Viu Valeu É isso aí Forte abraço a todos Obrigado Vamos mostrar mais aqui Que a gente vai falar Com outra pessoa por aqui Amém É isso aí rapaziada Isso Então pessoal Se inscreve no nosso canal Dá o like Grande vaqueiro Já viu ele Ele pega o que rapaz Rola Mas é o passarinho É o pássaro Não mata as bichinhas Não Deixa as bichinhas viver Deixa as rolinhas viver Né É Se caso o senhor Vê uma morrendo Trata dela E depois solta pra natureza Viu Ei Jota Valeu aí Jota A turma aqui é gente boa Né rapaz Gostei da turma aqui Turma boa Né É rapaz Já vem chuva ali Vamos andar Jota Pra gente Tem som ali né É Vamos aqui rapaziada Né Nós estamos aqui Pó voado Lagoa Nova Né Nós vamos aqui Tem um somzinho tocando Mas a gente vai tentar Passar correndo aqui Pra andar direito autorais Né Porque o direito autorais Projudica o nosso canal E nós não queremos que o nosso canal Seja prejudicado Por causa de som Né Jota É vamos andando aqui Vamos andando rápido Né Passando E aí Jota Olha aí gente aqui E vamos encerrar né Jota Vamos andando Jota Pra gente Não captar esse som aqui Vamos lá pra chacra né Aê vamos embora Canal Fran de Barbosa Prazer Acompanho lá Parabéns Aê Trabalho belíssimo Valeu Estamos aqui Hoje chegou a vez daqui né Muito bem Então peça o pessoal Se inscrever no canal Rapaz Vou pedir sim Pra se inscrever Aqui agora Pronto pessoal Se inscreva aí no canal A Fran de Barbosa Certo É o nosso amigo também aqui Jota Jota também é sucesso Isso aí Fortaleça o canal aí Porque merece viu Todo norte, nordeste Até o sul Faz filmagem É isso Então tá de parabéns Que Deus abençoe Obrigado E o pessoal Vamos se inscrever Vem pessoal Isso Valeu amigo Vamos embora Isso É a turma aqui Isso Agora tá bom Debaixo de chuva Né gente Eita Nóis Né Jota Canal Boa tarde Canal Fran de Barbosa Hoje Visitando aqui O povoado Lagoa Nova Né Em sede de sangue Vamos Epa Jota Vamos lá Para a chácara Vamos finalizar o vídeo Por lá Né Isso Olha aí Gente Todo cheio de genipapo Né Eita A gente cai no chão Fez esse papum Né Vamos lá Para a chácara Ali Falar com outro amigo É assim Gente Aqui é com chuva É sem chuva É o matadouro Né Antigo matadouro Aqui a entrada Do povoado Né Isso Vamos lá Né Jota Ei rapaz Né Olha aqui Gente Eita Estamos aqui Gente Hoje No povoado Lagoa Nova E nós vamos falar Com um amigo ali Que ele vai falar Mais também Sobre a Lagoa Nova Né É isso aí pessoal Se inscreve no nosso canal Dá o like E vamos apressando Que nós estamos tomando água Nas costas aqui Né Jota Se fosse o celular Nós estávamos ferrado Né Jota Uma figa igreja Né É rapaz A igrejinha aqui Ainda existe Funciona aí Né Jota Uma casa Abandonada Aqui Também A gente está Encontrando aqui E agora Nós vamos entrar Aqui É É um cara Conhecido Aqui Que ele vai falar Um pouco Para vocês Aqui Você nunca viu Um cara Em cima Dos blocos Ele ali Cadê E rapaz Vamos lá Jota É Vamos aqui É rapaz Falar com o nosso amigo Aqui É assim Onde a gente anda Sempre encontra Uma pessoa Que nos ajuda Ajuda como falando No canal Né Jota Bom dia Boa tarde E rapaz Como é o senhor Tudo bom Como é o seu nome A sua graça Meu nome é Paulo 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 Sérgio Paulo Sérgio Pessoal Eu acho que o pessoal Conhece você Seu pai lá Impropriado Quem era o seu pai Paulo Saburica É vivo Graças a Deus É vivo Né Graças a Deus Tem 83 anos Olha Deixou de vender Cachaça A ele Deixou 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 né Deixou de vender E beber São quantos filhos São dois filhos Eu e minha irmã Eu tenho 50 Minha irmã Tem 47 Ah verdade Pessoal Se vocês veem alguma manchinha É porque está chovendo Por aqui Né Eu queria saber Por que esse povoado É chamado Lagoa Nova Sabe o que dizer Eu não sei Não sei Mas infelizmente Eu não tenho essa informação Para vocês Porque É o nome Lagoa Nova Entendeu Só que é um dos maiores É um dos povoados Da cidade Aqui E muita gente Meu pai mesmo Morou aqui Eu nasci aqui Serve o senhor A casa do meu pai É por ali Eu posso corrigir Você um pouquinho São Deremonó Você nasceu no hospital É sim E está vivendo aqui agora Né Daqui com 3 anos de idade A gente mudou para a cidade E até onde a gente mora hoje E há 4 anos atrás Eu fiquei Saindo aqui Novamente Voltei para lá Mas você nunca pensa De sair daqui não Não sei Não sei não É uma muita gente De Pau Priá Nisso mesmo É verdade É verdade É só quando Se habita naquele lugar A gente está acostumado No interior Na vida do interior É outra coisa Mais saudável Eu acho mais saudável Mais tranquilo E a vida lá na cidade Já é um pouco agitada Mais agitada Está entendendo Apesar de ser Cidade pequena É verdade Mas o mínimo assim Esse aqui É o filho Do conhecido lá De Pau Priá Um homem que é conhecido Paulo Saburica Vinha muita cachaça lá E tem aquele outro Que vendia A Paulo Saburica Aqui do Cedro O Morenão Rapaz Muito meu amigo Eu trabalhei aqui No Cedro Rapaz Agora me chegou A lembrança Então gente Se vocês veem Alguma manchinha É por causa Dos pingos das águas Aqui na cama Não é perfeito Não Vamos lá Vamos completar E ele trabalha Sua pai Quantos anos No ramo de cachaça A cachaça ele pegava No onde? Eu queria saber Capela Capela Aí ele tinha aqui Onde a porta De o que ele é? Casa Acumulava ela Hoje onde ele guardava Cachaça É a casa que eu moro Minha residência Olha Está vendo Era naqueles baúes Era do meu avô Passou para ele E passou para mim Está vendo Como é que é? Andava naqueles burrinhos Agora tinha outro Também que Um coro obrando O Manuel de Marcos É que vendia carne Ali era Seu Nelson Vem de carne Seu Renato Também É vivo ainda Ah Renato Já morreu também Gente boa Seu Renato Vamos lá Hoje o mercado Municipal Leva o nome dele E é rapaz O mercado da carne Aqui de Sede de São João Isso Aquele mercado Está fechado Isso é Vamos reabrir agora E leva o nome dele E é Obrigado Quantos habitantes Tem aqui nesse povo Mais ou menos Não Infelizmente não Porque Com essas Novas casas Nesse conjunto Aí eu não sei dizer Quantas casas tem É só Eu disse ali Que era 40 Mas eu acho muito pouca 40 habitantes Não 40 habitantes não Bem mais Eu botei Uma base de 100 Para lá Não é verdade É porque Vamos colocar Cada casa Que tem No mínimo Duas pessoas Esse povoado aqui Qual o pessoal Vendo aqui De Sede de casa De roça De aposentadoria Roça e a maioria São aposentados Trabalhadores rurais Ah tem que dizer Mas muitos não são daqui não São de fora Porque nós contemos O pessoal de Itabia É Itabia O pessoal que Chamam O pessoal que chamam Sertanejo Chegaram aqui Por volta de Muitos anos atrás Eu sei que o pessoal O povoado Com os remanescentes Que já saíram aqui Foi se acabando E eles ficando Chegaram e ficaram E reformaram Reformaram O povoado Sempre tem Padroeiro Padroeiro Quem é o padroeiro aqui São Tontônio São Tontônio São Tontônio É o gás por nós Né Jota Aliás é a igrejinha De Santo Antônio Aquela igrejinha Ali não dá-se para abrir Para nós ver ainda não Não tem o pessoal Que chega lá É o pessoal Tem que ficar com a chave Mora na rua Ah né Então o dia da festa É no dia de Santo Antônio Dia 13 Jota E quais são as noventa Sabe me dizer Se tem casamento Os noiteiros Só as noventa mesmo São nove dias Treze dias Começa primeiro de junho Até o dia treze de junho Aqui você conhece Algum morador Com o nome de Antônio Também ou não? Agora na memória No momento Aqui tem aquela tradição Da fogueira Que nem tinha antigamente Tem né Tá vendo? Em muitos lugares Acabou isso aí São José Santo Antônio São João São Pedro Então as suas considerações finais Por poder estar participando Do canal Afrânio Barbosa É isso Pela primeira vez Que nós está ali conhecendo Conheceu O seu pai a gente conhece Mas através Que você esquece Mas conheceu você também É uma insatisfação enorme Estar com vocês E parabenizar pela iniciativa Pelo trabalho Qualquer coisa Estamos à disposição É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Deus abençoe a todos Nosso pico 179 988 59 71 74 E Jota é o seguinte Eu quero explicar aí O pessoal Se veio alguma falhazinha Porque está chovendo por aqui A gente rodou por aqui No meio da Pode acontecer alguma falhinha Alguma manchazinha Mas é por causa da chuva Não é defeito aqui Da gravação não Viu gente? É isso aí Então finalize Jota Ficando por aqui Desabistar a todos Tchau pessoal Já fui Tchau Tchau Tchau